Olha uma palheta do Fernando Tecnologia Jurei ser eu Sou eu O teu lar Eu sou eu No teu lar Toda a gente é paixão Paixão Não vai fugir de mim, será paixão A terra ao fim Paixão, paixão Não vai fugir de mim, será paixão A terra ao fim Paixão Não vai fugir de mim, será paixão Não vai fugir de mim Não vai fugir de mim, será paixão 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 Não vai fugir de mim, será paixão 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 Não vai fugir de mim, será paixão 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 Não vai fugir de mim, será paixão 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 Paixão